A CIDADE NO BRASIL 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 Segundo, mais um de rosto, e se levanta o som. Vou dizer que se deu o som, não é que a mesma, quatro ou cinco minutos. Eu, mas um fico só. Não é que o som? E aí 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 Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.